O Parque do Sabiá possui 1 milhão e 800 mil metros quadrados. O espaço de lazer já existe na cidade desde a década de 70 e hoje é a cena de prática de esporte, diversão e descanso. Voltado para toda a família, o parque é um dos pulmões de Uberlândia. Nele existem três nascentes. As nascentes são as responsáveis pelo abastecimento das sete represas existentes no parque. Caminhando pelos córregos Liso e Carvão, afluentes do rio Berabinha, encontra-se um dos refúgios verdes de Uberlândia, o Parque Municipal Victório Siquiaroli, um dos cartões postais da cidade. A área de reserva ambiental é uma mostra do cerrado, com suas árvores de troncos retorcidos e cascudos e da fauna da nossa região. Para fugir da agitação da cidade, Uberlândia aproveitou a Mata Ciliar e criou o Parque Linear Rio Berabinha. Ele compreende um espaço de 100 mil metros quadrados ao ar livre que estimula o contato e o respeito à natureza. Uberlândia, parabéns pelos seus 127 anos, se preocupando com o meio ambiente. Canal da Gente, um amor de canal.